Música Oi meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo, gente, que eu estou amando fazer, sério Tô muito nessa vaga É um vídeo me transformando em gringa É um vídeo que tá desde a preparação de pele até o batom, cabelo e o look também Eu espero que vocês gostem desse tipo de vídeo Então é isso, antes de começar, já deixa o meu like, se inscreva aqui no canal e me acompanhe nas redes sociais Ah, não esqueça de ativar a notificação porque o YouTube, meu amorzinho, meu patrão Não está enviando os vídeos pra vocês Então não esqueça de ativar as notificações Agora chega de papo e bora lá conferir o vídeo Música Bom meus amores, pra começar a fazer essa pele Eu vou começar usando esse quarteto Fondation 4 Color Da Minoprol Eu vou começar usando o amarelo Com o próprio dedo mesmo Pra cancelar a olheira escura Tá absurda, né? Então bora cancelar Bom, agora eu vou pegar esse pincelzinho da Banggood Que é o famoso escovinha E eu vou primeiro dar batidinhas com a escovinha Bom, agora eu vou pegar a base da Ruby Rose Que a minha é a cor L3 E com a escovinha maior de aplicar a base Da Banggood Vou aplicar a base nela Eu sempre aplico nessa região do rosto primeiro Pra depois ir pra testa E fazer o acabamento Música Agora eu vou usar o corretivo da Avon Põe a bastão Para iluminar o meu rosto Vou fazer um triângulo Aqui também no topo do nariz Aqui na testa No queixo E no meio do lábio Agora eu vou pegar esse corretivo mais escuro Da paletinha de corretivos Da Fondation Vou fazer um pincelzinho de biquíni Vou fazer o contorno em creme Que no caso é esse tipo de corretivo Bom, e agora é a hora de esfumar tudo isso aqui Que tá no meu rostinho E eu começo esfumando com uma esponjinha Olha As partes claras Que foi onde eu iluminei Música Bom, agora com o pincelzinho da Banggood Também Que é um pincelzinho chanfrado E gordinho Eu vou esfumar essa parte do contorno Primeiro com batidinhas Música Pronto, contorno feito Agora vamos matificar Utilizando um pó E o pó que eu estou usando é esse da Colortrend E eu vou utilizar ele, gente Na parte onde eu iluminei o meu rosto Que foi aqui que a gente fez o triângulo Música E eu gosto também de passar um pouco do pó Aqui entre o contorno Da maçã com o contorno do maxilar Bom, agora pra contornar o nariz Eu gosto sempre de usar contorno em pó Não me familiarizo bem com o contorno em pasta Pro nariz Então eu prefiro mil vezes E o que eu estou usando é o da Ruby Rose Um tom mais escuro Bem mais escuro que a minha pele Música A dica pra fazer o contorno do nariz, gente É olhar reto para o espelho E descer com o pincel reto também Vamos lá Música Vou essumar esse traço Que eu fiz aqui no nariz Música Pra que eu passei o corretivo aqui antes Eu gosto de passar de novo, gente Por quê? Passando o corretivo de novo Vai apagar qualquer imperfeição Que na hora de essumar o traço Foi aqui pro topo Então eu gosto sempre de passar o corretivo Depois também, ó Passo o corretivo Esponjinha E faço assim, ó Ó Porque vai apagar qualquer mancha que tenha ido pro topo do nariz O próximo passo são as sobrancelhas Já tem vídeo aqui no canal mostrando pra vocês Como que eu corrijo a minha sobrancelha Então se você quiser um vídeo mais específico e explicadinho Eu vou deixar o card aqui pra vocês Pra vocês assistirem como que eu corrijo as sobrancelhas Bom Eu uso esse trio de sombras da marca R-Brow Powder Da Coupins Eu acho que é assim que se pronuncia, não tem certo E com o pincelzinho chanfrado, bem fininho Bom, meus amores, pele pronta Agora eu vou fazer um dos olhos aqui E volto com o outro pra vocês Ok? Um olho pronto Agora eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz esse olho Bom, a paletinha que eu tô usando é da Belly Angel Eu vou começar com esse roxinho Ele é um tom de berinjela, creio E vou começar a contornar o meu côncavo com ele Utilizando o roxo berinjela Bom, agora com o pincelzinho de Assumar Ele é um pouco chanfradinho E eu gosto dele porque ele entra perfeitamente no côncavo, olha Eu vou com a mão bem leve Movimento de vai e vem E aqui no cantinho, bolinha É importante a mão estar bem leve, meus amores Não adianta ir com pressa, colocar peso na mão Porque isso não ajuda a construir Pronto, já esfumei esse roxo Vou pegar mais um pouquinho dele Faço aqui no pincel E com o pincelzinho de Assumar, porém firme, dá Vou pegar esse rosa e fazer o mesmo processo que eu fiz Com o poxo Com a mão bem levinha, já vou insumando, ó Com esse próprio pincel Movimento de vai e vem Contornando o côncavo Bom, agora eu vou pegar esse tom Ele parece um vermelho É bem pouquinho dele mesmo, gente Vou passar aqui no meu canto externo Eu sou o ando concluído Eu vou pegar esse tom de bege aqui Com o próprio dedo pra iluminar a flambrancelha E logo depois Esse maqui a bordinha é bem de lado A parte da pálpebra Eu vou pegar um corretivo Esse aqui com um pincelzinho E vou fazer aquele processo que eu amo fazer Que é desenhar a pálpebra com corretivo Então com muito cuidado, gente Eu não sei nem o que eu tô falando ainda Contornar a pálpebra com corretivo Isso dá um resultado E tanto na make Vou pegar esse tom de marrom Ele parece um marrom caramelo E vou passar com muito cuidado na pálpebra Primeiro eu preencho todo o corretivo que está nela Depois, ó O mesmo movimento que eu fiz com o corretivo E pra não ficar nenhuma divisão aqui Pego o primeiro pincel de osso mar Lembra? O chanfradinho E, ó Bem de leve, gente Passando aqui Agora chegou o que realmente chama atenção Nessa maquiagem Além das cores super quentes Que é o delineador super puxado Tanto aqui, tanto aqui E vamos lá fazer esse delineado O que eu vou usar É o da Ligair Eu achei que é assim que se pronuncia Eu recebi da Banggood também Eu recebi ele da New Chic Gente, eu vou deixar o link aqui pra vocês E vamos lá Começa com Do meio pra cá Um pouco mais grosso E afina no final Aqui com o olho aberto Vou passar um lápis Branco Na minha linha d'água Esse aqui tá todo cagado Coitado Ele é da Fenza Ó Ele é da Ruby Rose Eu perdi o apontador dele E eu tô tendo que apontar Com o estilete Toda cagado Toda cagada E vou passar o primeiro A primeira corzinha que eu passei Com aquele rosto berinjela Aqui, gente Olha os meus cílios E também um pouco de máscara Eu gosto de passar aqui embaixo, gente Aquela máscara que tá bem sequinha Sabe? Quase não tem nada Eu gosto de passar ela Meus amores Nos lábios Eu vou usar dois tons De batom Eu vou usar esse aqui Da Dylos Eu não sei o nome dele Real Porque tá sem nome Mas esse aqui Bem escurinho E também Esse aqui Que eu comprei No AliExpress Ele é o número 2 E como que eu vou fazer? Eu vou fazer Tentar fazer um truque aqui Que eu fiz Recentemente Que é contornar o lábio Com o batom escuro E dentro Eu vou passar o mais claro Então bora lá Como é batom líquido É melhor você fazer A parte de baixo Misturar E depois a parte de cima Porque ele seca Agora eu vou pegar O mais claro Misturar Música E a make Ficou assim Música Meus amores No cabelo Eu vou fazer Um coque bem gringo Que tá na alta Que é o famoso coquinho Aqui em cima Aquele coquinho samurai E com o resto do cabelo solto Então vamos lá Pegar Toda a frente Do meu cabelo Dessa forma E jogar o resto Para trás Penteia Penteia né Na verdade E vamos Não jogar muito Para trás Porque o coquinho Ele é bem centralizado No topo da cabeça Vai devagarzinho Levando com a mão E aqui nessa altura E aqui nessa altura Já está perfeita Eu vou pegar Um elástico Uma xuxinha Eu acho melhor Escolher uma do tom Do seu cabelo Fica a dica E vou fazer Um rabinho Aqui em cima Ok? Ele fica bem centralizado No topo mesmo Não se preocupe Eu já vou puxar aqui Porque quando está com coque Fica mais difícil De puxar Então eu abro aqui E seguro aqui Na xuxinha E dou uma puxada Entenderam? Bom Esse aqui também É um penteado gringo Super Enfim Mas Eu quero fazer o do coque Eu vou pegar Enrolar A minha mecha Vou apoiar a minha mão Assim E vou fazer o coque Enrolando Passando em volta E ficou Assim Vou pegar Outra xuxinha Outro elástico E colocar Para segurar A ponta E aqui O resto do cabelo É só escovar E tá pronto O penteado I'll show you it all Yo chromosome I'll show it when I know iki I'll show you it all T-T-T-T-T-T-T-T-T Launchy% Ochoka Popper Perky Just a starter Pop it Pop it Então foi esse vídeo, meus amores Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, não esqueça de dar o meu like Se inscrever aqui no canal e me acompanhar nas redes sociais Se eu vi que vocês gostaram muito, muito, muito desse vídeo Quem sabe eu volto com outro pra vocês Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo Tchau!